Ah, já começou? Desculpa, que esse meu headset tem um abafamento de som incrível. Fala galera, tá começando mais uma terça gamer aqui da JRC Informática. Eu sou a Sandy e hoje eu vou te apresentar esse lindo headset, o G351. Ele tem um som surround de 7.1 e drivers de 40mm. Os baixos dele são bem poderosos, que vai te dar uma percepção como se estivesse dentro do jogo. Ele também tem uma linda iluminação RGB, os controladores dele de som são aqui na concha para facilitar e o microfone dele é bem discreto, mas ele é bem potente. Ele é um headset extremamente confortável. Ele se ajusta à sua cabeça, então você pode usar por horas ele sem pesar e sem te incomodar. Você também pode utilizar um software de equalização para equalizar você em uma frequência que só a gente sabe. Para ajustar a captação de som do microfone. Então, se você está em um ambiente com muito ruído, você pode fazer esses ajustes que melhor se adaptam ao seu caso. E uma dica bem bacana para você que já tem esse headset ou está pensando em comprar ele é utilizar o driver de som HS-G680, que ele vai funcionar super bem para o teu G351. E para finalizar, o melhor de tudo é que esse super headset está em oferta esta semana em comemoração ao meu aniversário. Então, aproveita que é só esta semana. Então é isso galera, a nossa Terça Gamer vai ficando por aqui. Até a semana que vem com mais dicas.